Mais uma do DJ Pedro 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 Lancei uma meiota branca Câmbia Copom Tá começando mais um reality show do motoboy Daquele modelo Tô com a entreguinha agora Lá na rua Estado da Bahia, São Pedro de São Paulo Vamo que vamo Le doidão, daquele modelo que fala Vamo na moralzinha Não pode passar do lado da viatura acelerando Né cachorro Vai dar espaço, vai dar espaço Valeu, tamo junto Agora dá setinha pra direita E vamo no sentido de São Pedro de São Paulo Depois eu tenho mais uma outra entreguinha Lá na rua Na rua não, na verdade, lá no meio da roça Lá no meio do mato, cara, no pátio de veículos De apreensão, não pode crer Só por Deus, estrada de terra Mano, a moto tá limpinha Cara, passei silicone no ar Pretinho Nossa senhora Só por Deus, cara Vai sujar tudo a moto, mano Osso do caroço, viu amigão Oi, entreguinha da desgrama Só por Deus, viu cachorro Aí a boca não é boa, né Cê tá doido Chama, fotoboy tá online Online, online O sinal tá verde ali pra nós, cachorro Dá aquela buzinadinha Pro cara ver que nem tá passando É o cachorro aqui Nossa senhora Atropelou lá, o cachorro Vai ver que o que eu Tá, cara é pau Duas entreguinhas Tô aqui agora As duas é pra três horas Agora deve faltar uns dez minutos Pra três Nem isso Então vamos um pouquinho rápido, né Mas também não vamos se matar O cara da entrega Vamos no nosso tempo, né Cachorro do mangue Chama Antes vim fazer a entrega Aqui nessa rua Aqui, ó Não vou falar Casa pra não dar B.O Cheguei na entrega, mano Era pra sete horas Cheguei na entrega O cara tava tomando banho Puta que pariu Aí saiu outro carinha Falou, viu O cara que pediu Tá tomando banho Você tem troco pra cinquenta E o cara tinha pedido Cartão, mano Maquininha Nossa senhora Falei, não tenho, mano Não pediu Tava marcado maquininha Aí beleza Aí ele falou Espera aí então Que eu vou chamar ele lá Daí ele foi chamar o cara Ele foi pra dividir pra três Ainda até o cara sair lá Ele foi passar o cartão Não deu certo Nossa, que B.O Cachorro Só por Deus E eu cheguei de entrega Na bolsa, mano Nossa Aí o botão Vai ficar injuriado, cara Quando tem uma entreguinha Só, né Fica bravo Mas agora quando tem um monte Fica pistola, véi Isso é louco, mano Atrasa tudo as entregas, cara Aí depois tem que ficar Enrolando cabo Aí se matando Aí pra fazer entrega Cliente ligando Que tá atrasado O bagulho é louco, viu Estado da Bahia 343 E é essa daqui Cachorro no mangue Aqui é lá pra cima Que é o comecinho da rua As duas entregas É cartão Pode crer Marcha na boneca Que fala, né Maluco doido 343 Ixi Mais pra cima ainda Cachorro Ixi Mais pra cima 343 343 Silvia 343 Cadê onde que é aqui? Aqui, cachorro do mangue Será que tem que entrar aqui? Acho que não O bagulho é O bagulho é finalizado Cachorro Maquininha tá Governo, mano Só tá pegando Com wi-fi ligado Aí a boca não é boa Eu tô usando a internet No meu celular Daí pra passar a maquininha Vou por cima Aqui pra ver se dá pra Mais ir por cima Na verdade, né Porque tava interditado Mas não sei se dá pra passar Pode ser que dê Pode ser que não Vamos testar, né Cachorro Se eu for por cima Aqui é mais rápido Se eu for por baixo Eu vou passar pelo centro É mó trânsito É semáforo Por aqui não Por aqui é só Meter marcha, cachorro Ó, tem carro subindo Então provavelmente Tá passando E tem carro descendo Também, né Eu acho que não tá passando O pai ali pro Salto de São José, mano É, por lá mesmo Que tá eternitado Olha, podia ter vindo Por cima então Se eu soubesse Nossa, pousou um mosquito Aqui bem na viseira Tiozinho ali Só na filmagem Nossa, tomara que ele não Entre dentro do capacete, mano Será que ele entrou Ou será que ele voou, véi Se ele entrou dentro do capacete Fudeu, doido Nossa senhora Mete marcha Sentindo agora Laguna É lá no final do Laguna Aí você pega o estrangeiro Em terra Sentindo a estação baronesa Passa a estação baronesa Um pouco mais pra frente Nossa senhora Cara, é um pouquinho longe, viu Não é tão perto não E é pura bucha Se eu for pelo Laguna É melhor Que eu pego menos estrada de terra Dá pra ir pelo Santa Cruz também Só que é pura estrada de terra, véi É uns 2km de estrada de terra Aí vai sujar tudo a motoca Agora pelo Laguna não Vai pegar um pedacinho Mas pedacinho já dá pra sujar bem também, viu Só por Deus, cachorro A mota tá limpinha, cara Nossa Vou ter que lavar a moto Depois dessa entrega Só por Deus, viu Cincão pra ir lá Só Deveria cobrar os 10 lão Falava pro piloto Arrumar uma charrete Pra mim fazer entrega nesses lugares Que não dá não, viu Só por Deus Estrada na roça Entrega na roça Estrada de terra Cê tá doido Só por Deus, viu, cachorro Marcha na boneca Que fala, né Começou o inverno Dia 21 Tá mó calor, véi Tô de camisa normal Nem tô de blusa Sentador de noite Que tá esfriadinha Mas tá meio suave O cara cagou o pau Pra fazer esse semáforo Nesse lugar aqui Que nem precisa, cara Fala pra você Só por Deus Só por Deus Com relação financeira Tô pretendendo ir pra mão de verde Cara Lá o rolê é da hora, hein, mano Peraí, quer falar comigo ali Vou postar ali Ver qual é que é Comprei, chegou hoje, mano Paguei, acho que 70 com a internet Com o frete Não, uma só Na onde? Parece original, cara Igualzinho, igualzinho Urra Com o preto Vou lá e falar agora Quebraram a minha outra Do outro lado ali, mano A minha saiu a lente aqui, mano Pode crer A minha atrás Essa daqui que quebrou Será que dá na mesma? Ah, mas já comprei Também não adianta Sei lá É, comprei uma só Demorou 120 conto? Uma só original É 150 pau? Cê é louco Aí não vira Sem a lente ainda? Sem a lente ainda? Cê é louco Vou chamar ali Minha moto Demorou Aí sim Se quiser pegar Essa daí, ó É, mas vou colocar Aquela lá mesmo É, se der diferença Cê pega essa aí Demorou Falou, valeu Chegou hoje a setinha Cachorro da meiota Motoboy Motoboy Só dá uma diferença Só dá uma diferença Na cor da lente Tá ligado Que tem umas que fica mais clara Outras fica mais escura Ah, mas saiu de menos Também, né cachorro Marcha na boneca Sentindo laguna Que fala, né parça Enchi o tanque da motoca ontem Cinquentão Deu 12 litros de gasosa Motinha tava na reservona Pra dar 12 litros Cê tá doido Tô começando a colocar Encher o tanque, velho Esse negócio de ficar colocando Belão, Vitão Não vira não É, vai ter que colocar Do mesmo jeito Já pega e enche logo Pelo menos vai dar uma vez só No posto Depois eu encho o tanque Na segunda Depois até Dá pra trampar Até quarta-feira Na quinta Depois das quatro da tarde Já começa a querer dar reserva Já Agora esse negócio Que tá colocando Se eu colocar Vim tão dura Num dia só, cara Dependendo do dia Se for estralado Mesmo as entregas Tá ligado Então não Vou pensar em encher o tanque logo Quanto tempo de vídeo Esse vídeo vai ficar longo Que cachorro do mangue Cê tá doido Aqui, ó Aqui, ó Vou tomar cuidado aqui, ó Essas entradinhas Perigoso, cachorro Marcha Enrola o cabo aqui agora Sentido laguna Daquele modelo Cachorro do mangue Troquei a pastilha De freio da motinha Troquei o óleo Gastei 60 pau Nos dois E a turma Acho que é Só gasolina Que a moto gasta, né Aí você às vezes Vai cobrar 4, 5 reais Na entrega Turma achar ruim Achei que não ia parar Zé Ruela Vem de uma vez Eu já freio já Vai confiar nos outros Cê tá doido Da manhã que eu tô de moto Os piados de carro Se for Se bater Se for Não O cara arruma o carro Já é Agora de moto Se bater Eu vou me poder Todos, cara Ali a boca Não é boa Vamos ver se dá Pra dar um top speed Aqui nessa virendia Vamos cá, doidão Vamos que vamos Daquele modelo Uh Motoboy Tá online Meta e baixa Meta e baixa Olha o carro Tá gostoso Pra andar de moto Hoje Você tá doido Nossa senhora Só por Deus Vem da frente Tem uma entradinha De bagulho de caminhão Aqui, ó Então vamos dar aquela Reduzida, né Parça Nunca se sabe, né A cautela Que fala Né Cachorro do bug Marrem uma fitilha Vermelha na moto Pra tirar os olhos Gordo Vamos ver se agora Vai, né Noidão Chama que chama Aquele modelo Agora vai até o final Do bairro Chegamos no Laguna Já Enrola o cabo Até o final Do bairro Aí vai pegar Uma estradeira de terra Sentindo Chacra do piloto Estação Baronesa Aí depois Fih Some Lá pra frente A entreguinha Entreguinha longe Do caramba Só por Deus Viu Tô andando até Um pouco rápido Hoje Nossa E é cartão Lá também Vou ter que ligar A internet do meu celular Pra pegar Senão não pega Autoboy Sofre Viu Mas não é minha Todo dia Sai do trânsito 5 horas da tarde Vim aqui Ó Epinale moto Saiu uns 6 anos atrás Nem tinha casa Aqui no bairro Era só loteamento Todo dia Todo dia Vim aqui Por que pra ele Empinar de motinha 125 A minha primeira motinha Vários virotes aqui Já entrei dentro da construção Uma vez Nossa senhora Só loucura Toda vez que vim aqui Eu morro prejuízo Pra ir de empinar E segundinha Só também Preciso dar umas treinadas Mandar uns quartão Nervoso aqui Agora começa Estrandinha de terra Só por Deus Aí a boca não é boa Cachorro Vou bem devagarzinho Pra não sujar muito a moto Vai sujar de qualquer jeito Na verdade Se vir caminhão E o carro de frente Então bicho E fodeu Aí a boca não é boa De verdade A boca tá limpinha Cara Limpinha Tava Agora já não tá mais Já encheu de pó Só por Deus Não vou nem ficar bravo Não adianta Né Mandar um pouquinho Na estradinha Lá pra frente Tem o depósito de carro Pode crer É depósito É Aonde vai os carros Que vai pra lei Lá Pode crer E é lá Entrega Na moral Sem muita pressa Já tão fodido mesmo Olha Olha Só por Deus Cachorro do banquinho Segue lá no Instagram Vai lá Arroba Roninho 660 Várias historinhas Muito louca Você fica por dentro De tudo que acontece Nos rolezinhos Vamos mandar aquela historinha Aqui no Instagram Já Nossa mano Cheio de pedra Aqui Vai escorregar Pra caramba Nossa senhora Nossa senhora Mano Não sei porque Vou até guardar Esse celular Aqui cara Que se eu não Não vou conseguir passar Só por Deus Viu Nossa mano Quem que jogou pedra Aqui cara Essa pedra Só foda Com os motocas Olha 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 Você é louca Cachorro Nossa senhora Mano Olha Olha Nossa senhora Só Ui Quase Quase Deu uma rabiada Só por Deus Cachorro Do banque Estradinha Ruim de andar Quem que foi Imbecil Que jogou pedra Ali cara Nem chovendo Tá Mas vai chovendo É isso Até Até podia jogar As pedras Mas não Você tá doido A moto Tava limpinha Cara Ele pegou Uma entreguinha Estrada De terra Só por Deus Viu Aí a boca Não é boa Chama Acompanha Nós lá no insta Lá Arroba Roninho 660 Vários Rolezinhos Da hora Que eu posto Aqui Toda vez Que eu vou Pro rolê Eu faço As historinhas Aí você já Fica por dentro De onde eu tô Indo Tem uma represinha Aqui do lado Chama Vinha nadar Aqui direto Pros moleque Só que aqui É perigoso Ter ela Enfarpado Roscava o pé Ali Falar pra você Você tá doido Tamo chegando Já na entreguinha Atrasado Pra variar É É um pouco Mais pra frente Já começa Por aqui Já Só que é mais Pra frente Ali Cachorro do mangue Vou voltar Até por cima Cara Vou nem voltar Por aqui Já sujou Mesmo a moto É não Passaram Aquelas pedras Ruins Lá Nada O bagulho Ruins De andar Cê tá doido Chegamos Aqui ó Pátio de recolhimento De veículos Deixa eu até ligar A internet Do meu celular Já Coteador Na verdade Né Senão Não vai pegar Nossa Mano A mão tá limpinha Cara Ela tá cheia De pó Que merda Já era Né Cachorro do mangue Entreguinha finalizada Com sucesso Daquele modelo Passou em Cinco cartão Nossa Senhora Vamos que vamos Na moralzinha Sem muita pressa Não tem mais Entreguinha Pra nós Por enquanto Tô Vamos de boa Né Cachorro do mangue Cê é louco Mano Ó de neve Fazer entrega Cê tá doido Eu venho Andar A caixa Estrela Pra cá De vez em quando Pode crer Bolezinho Rural Quem tá ligado Ah moleque Chama Daquele modelo Será que dá pra dar Uns grauzinhos Aqui Na estradinha De terra Dá uma chamadinha Olha mano Tá vindo O carro De frente Cara Nossa Olha a poeira Que vai levantar Aqui Vou vir pelo cantinho Pra não pegar Muito pó Só por Deus Viu Aí a boca Não é boa Doidão Imagina Cai no meio Do mato Quem vai socorrer Nós Cê tá doido Malouco Nossa mano Sentindo a moto Estranha Botava quebrar Aqui E fudeu Mas nem tá Lascado De vez Nossa Esse dia Eu venho aqui Na fazenda Com pra queijo Quem assistiu O vídeo Tá ligado A moto Tá estranha Será que é O retentor Retentor Parece que não é Nossa Nossa senhora Doidão Oi Entreguinha Lunge Cara Aí a boca Não é boa Foda que suja a moto Ainda Vim aqui Buscar queijo Esse dia Nossa Cuidado Nas curvas Cheio de pedra Escorrega Pra caralho Entreguinha Made in Roça Que fala Cê tá doido De historinha No instagram Chama Daquele modelo Né Nossa Cachorro Cê tá Doido Vim fazer a entrega E aproveitei Pra visitar Os amigos E as amigas Tamo junto Daquele modelo Até mais Chama cachorro Nós é mal Mesmo Tá ligado Né Finalizado Com sucesso Até que FI chegou Aqui No asfalto Cê tá doido Cachorro Do mangue Nossa Que grau Feio Mano Preciso Dar umas treinadas Vou até parar De ficar Dando As escadinhas Olha o grauzinho Feio Da porra Setinha Pra esquerda Mas de meio Altão Tá saindo Aos poucos Tá saindo Uns grauzinho Marcha Da boneca Cachorro Do mangue Quanto tempo De vídeo Esse vídeo Tá longo Demais E a Boiciano Esse vídeo Por aqui Vai deixando Aquele like Pra fortalecer Nós Falou 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 Fui Au